Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Bom dia! Não se esqueça de deixar seu like, de comentar bastante aqui embaixo se você gostou desse vídeo. O vídeo de hoje eu vou levar o Miguel para o médico. Hoje temos consulta, sim, da pediatra. E amanhã e quarta-feira teremos consulta também, mas eu só vou gravar o dia de hoje, tudo bem? E aí vamos apresentar os exames que foram feitos, enfim. Eu também vou precisar fazer umas coisas em caixinhas e eu vou levar vocês junto comigo. Gente, olha essa blusa linda da HDL, Underline Modas, que eu recebi. Eu vou deixar o Instagram delas aqui. Olha que linda! A de baixo não, a de baixo eu tinha, né? Eu botei essa de cima assim, gente. Eu amo essas coisas de rendinha, sabe? Essas coisas de tule, eu amo. Olha que linda. Ó, apaixonada. Ficou super linda em mim. Já lavei meu cabelo, já limpei meu rosto, né? Vou tirar o esmalte da minha unha, vou pentear o cabelo, vou dobrar a roupa e, ah, vou colocar ervilha para cozinhar. Sim, porque eu vou fazer sopa, porque tá um friozinho bem gostoso aqui no Rio de Janeiro. Então, eu nunca pensei que eu fosse falar gostoso, né? Porque eu não sou muito chegada a frio, mas tudo bem. Vou mostrar agora pra vocês. Eu penteando o cabelo, fazendo as coisas, enfim. Tudo pra vocês. Não se esquece de deixar seu like, hein? Pelo amor do pai! Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de aparecer aqui. Não, não tenho vergonha. Eu já perdi a vergonha, porque vocês já são, sabe, minhas amigas. Então, best friend. Então, best friend com best friend, elas mostram, né? Então, eu vou aqui pentear meu cabelo. Vou esperar o Miguel chegar da escola, né? Então, eu já tô me adiantando, porque eu tenho que ainda buscar o último exame dele, que é pra levar amanhã lá no otorrino. Que amanhã ele tem otorrino pra saber se ele vai precisar operar ou não. Eu peço pra Deus que não, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E se tiver que ser da vontade dele, vai ser. Porque os nossos planos são menores do que o papai, né? Papai sabe de todas as coisas lá em cima. Vou deixar ele secar naturalmente. E aí, agora eu vou dobrar essa bagunça que tá aqui. Olha isso. Ó. Vou separar aqui o que é pra passar, né? No caso, esse é o vestido que eu usei. Enfim, tá lavado essas roupas. Aí, vou separar o que é pra passar. E o que não for pra passar, eu vou guardar. E aí, vamos lá. Atualizações, gente. Parece que não, mas diminuiu um pouco as roupas, né? Essas aqui são as que eu vou passar. Essas aqui são as já dobradas, que a gente não passa, né? Então, aqui tem roupa de Miguel e roupa de Eduardo. Ali tem o casaco, enfim. Então, tem mais roupa pra passar do que roupa pra não passar, né? Então, gente. Eu gosto de usar batata e coentro. Só que batata, eu esqueci de comprar. E coentro, porque hoje não é dia de saculão. Só amanhã, que é quarta-feira. E coentro... Edu, você conseguiu não, né? Não achou? Não. Não, não. Não, ele não achou. Dá um oi, amor. Oi, gente. É que ele tá com fome, galera. E isso aqui não sustenta ele não, tá? Ele vai comer comida mesmo. Sopa só pra de noite. Aí eu coloco aqui, ó. A linguiça, né? Paio. E coloco o alho e o bacon. E aí, eu vou levar de novo pro fogo. Então, eu vou deixar, né? Cozinhando por mais uns dois minutinhos. Porque se vocês repararem, ó. Ela não está totalmente cozida. Deixa eu achar aqui um negocinho pra mostrar. Ó. Ai, meu. Ó. Ela não está totalmente cozida. Então, eu vou tampar de novo aqui. Depois eu acerto o sal. Como a linguiça e o bacon já tem sal, às vezes eu não coloco. Às vezes, tá? E é fácil, gente. Super rápido. Quando eu quero botar batata, eu cozinho a batata fora. E depois eu coloco aqui dentro pra engrossar o caldo. E coentro eu uso por último. Enfim, gente. Eu amo sopa de ervilha. Aqui em casa, todo mundo ama. Olha, galera. Que delícia. A sopinha de ervilha. Agora, falta só um pãozinho pra complementar. Aqui, a gente vai almoçar pra ir pra Caxias. Se não, a gente fica tarde, né? E o acontecimento do Miguel é três e pouquinho. Já são quase uma hora. Vai ficar bem tarde. Pra gente pegar o ônibus. E o tempo não tá muito bom. Parece que vai chover. Enfim. Pé da água. Pé da água, né? Ó, Miguelzinho. O Miguel chegou. Né, Miguel? Olha... Miguel, qual é a melhor comida que você ama? Sopa. Sopa de ervilha. E a segunda é melhor? Estrogonofe. Estrogonofe. Agora eu vim no correio, gente. Ó. Resolver um problema da caixa postal. Na verdade, renovar a caixa postal, né? Esperar um pouquinho. Ó, a consulta do Miguel é nesse prédio aqui, gente. Edifício Town. Que fica aqui na 25 de agosto. Né, Miguel? O Miguel tá desanimado. Aqui, ó. Os exames de sangue. E o eco e o eletro. O eco tá normal. O eco tá normal? Eletro. Eletro. Depois que nós viemos aqui, ele teve uma crise que eu fui parar com ele lá no Marilione. Crise de quê? Rini. É, sinusite. Ah, é? Aí a doutora passou astro, passou um monte de coisa. Fui parar com ele de madrugada, que ele tava com quase 40 de febre. Mas eu não sabia que sinusite dava febre. Dá, ué? É uma infecção, ué? Nossa. Eu fiquei assim, ó. Quatro e pouca da manhã com ele no hospital. Eu trouxe. Tem até os exames do dia. Uhum. Vai ser do Playstation. Só que não tem nada do Playstation aqui. Então eu vou ter que montar algo. Na minha cabeça. Mas olha só, gente. Eu cheguei aqui na Vivian. Olha o tema do girassol. Que lindo. Deixa eu mostrar, Miguel. Olha que lindo. Girassol. Aí ali tem o tema da Tropical. Que lindo. Ó. Ó. Então já temos. Bola. Eu não sei numeração de nada, gente. Vou ficar com esses temas. Azul, vermelho e verde. Essas cores, né? Aí temos a coisinha de docinho e isso aqui. Agora eu vou lá em cima buscar o granulado. Que falta. E o cacau. E só. Acabou. É a única coisa que eu vou comprar de festa. Gente. Quem me acompanha sabe que eu tô na saga de muletom. E olha. Aqui na Marisa de Duque de Caxias. Tá 48 reais esse casaco. Fim do Mickey. Ai, que lindo. Eu não sei, gente. Mulher Maravilha ou Mickey? Eu acho que Mulher Maravilha tá mais bonito. Mas eu amo tanto o Mickey. Ó, 48 ele. Eu não tenho nada de muletom. E parece que ele é gostosinho, sabe? Olha, gente. O Miguel tá ali olhando. Eu amei também essa... Qual é o nome disso? Jaqueta, né? Essa jaqueta preta, ó. 80, mas eu não vou levar não, gente. Vou dar mais uma olhada aqui pela Marisa. Ver se eu encontro mais alguma coisa legal. Num preço ok. Porque tá vendo? Tá com 20% de desconto, ó. As araras. Olha, gente. Eu amo o Mickey e a Minnie, né? Ó, 63 e pouco. 63 e pouco. Olha que lindos os casacos. E eles são grossinhos, sabe? Não é fininho, não. Mas eu não trouxe dinheiro. É, gente. Eu tô surtando real. Mas pena que eu não trouxe dinheiro. Eu não vou poder levar nada. Na Marisa, nada. Nada, 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 nada. Gente, cheguei aqui na casa da Dona Emilda. A Dona Emilda chamou a gente pra lanchar. Então a gente já desceu aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Vívia. Antes que eu esqueça. Porque eu tô sempre esquecendo. E se vocês repararem que eu tô olhando pra cá, gente. É porque eu tenho que olhar pra cá, pro celular. Eu tô gravando no celular. Então eu sempre me perco pra olhar. Mas enfim, né? Vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar lá. Que não foi nada demais. Só pra fazer o docinho mesmo e pronto. Porque não vai ter nada demais. Eu vou pegar uma toalha aqui na Dona Emilda. Que é uma toalha preta que eu pedi ela. Na verdade é um tecido que vai ser toalha. Aqui, gente. Eu comprei cacau. Porque cacau fica menos doce do que nescau. Pra brigadeiro em casa eu faço de nescau. Mas pra fazer brigadeiro pra festa eu prefiro cacau. Esses três sacos de bola. Que tava três reais e alguma coisa a cada saco. O granulado. Isso aqui é do Edu. O bis pro Edu. E granulado. E dois pacotes de forminha. Ó. Que eu não vou usar isso tudo. Mas eu comprei de acordo com o tema. E esse papelzinho de colocar dentro. Pronto. Só isso. Foi o que eu consegui comprar na Vívia. Aí você chega em casa. O Eduardo deixou a televisão ligada pra Bela assistir desenho. Vocês tem noção do que que é isso? O grau de maturidade. Meu Deus do céu. Então, gente. Eu vou conversar um pouquinho com vocês agora. Vocês vão conseguir me olhar assim. Porque eu tô pegando pela câmera. O que acontece? Eu fui lá na pediatra do Miguel. E ela me disse que os exames do Miguel deu algumas coisas alteradas. Como, por exemplo, a insulina, a glicose. E deu gordura no fígado, gente. Não é uma coisa de se assustar. Nossa, pelo amor de Deus. Corre com ele. Não. Portanto, que ela não passou nem remédio. Ela encaminhou pra endócrino, né? E passou novamente os mesmos exames pra confrontar. Miguel engordou 700 gramas. E de um mês pro outro, né? E já cresceu um centímetro. Gente, se eu for pensar que o Miguel tá crescendo um centímetro por mês. Eu não sei se essa é a base. Chegar final do ano, o Miguel tá maior que eu. Essa é a realidade. Tipo, eu tô rindo. Eu estou rindo, gente. Mas, sério. Eu tenho que confiar, né? Que tudo vai dar certo. Que ele vai melhorar. Ela passou atividade física também. O Miguel não faz atividade física. Então, eu vou procurar uma natação. Alguma coisa, sabe? Que é um esporte que ele gosta também de fazer. Mas também que ajude ele. Porque ele tem alergia. Então, tem que ter um esporte que ajude ele. Por exemplo, natação. Natação, ele é ótimo pra quem tem problema respiratório, né? E o Miguel tem esse tipo de problema desde que nasceu. Não é de agora. Alergia não é de agora. É desde muito tempo. Desde que ele nasceu, ele sempre foi assim. Infelizmente, ele puxou o lado do pai dele. Porque o pai dele tem esse tipo de coisa. Eu fui adquirir alergia agora. Quando eu fiz a obra aqui em casa, né? Teve a obra aqui em casa. Então, a poeira da massa corrida entrou no meu nariz, né? E aí, eu tive aquelas coisas que vocês viram, né? Várias pessoas ficaram assim, meio que assustadas. Que eu perdia, inclusive, a voz. Eu tive laringite, faringite, uma coisa assim. Mas eu nunca tive esse tipo de coisa. Eu nunca tive alergia assim. Então, é isso, né, Miguel? É só pra esclarecer mesmo pra vocês. Agora, vingão. É. Daqui a pouco é o jogo do Flamengo. O Miguel vai dormir. Porque amanhã tem aula. Se não, não acorda cedo. E dever também pra fazer. Já são sete horas da noite. A gente chegou agora há pouco. Porque a gente foi na minha sogra, né? Nós fomos, como eu mostrei pra vocês. Então, gente. Vamos ver se funciona. Porque minha sogra tirou as rebarbinhas da toalha, sabe? Ah, mas vai dar sim. Ó. Eu acho que vai dar. Ó. Olha, gente. Ficou ótimo na mesa, entendeu? Eu vou usar ela mesmo. Eu vou ver se aqui eu coloco os negócios de videogame, né? As iniciais daquele... A bolinha. O X. O zero. Se tivesse ficado maior, seria melhor. Mas tá ótimo. Desse tamanho. Tá muito bom. E aí, aqui vai levar o bolo, né? As bandejas com docinhos. Que eu vou fazer pra vocês. E a bola ali no canto. E só. Sabe? Então, vai ser isso, basicamente. Então, deu certo. Galera, vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. O vlog ficou um pouquinho grandinho, sabe? Uns 14 minutos, mais ou menos. Tudo bem. Pode deixar que o próximo vlog vai ser menor. Assim espero. Vitória do meu mengão, né? Graças a Deus o meu mengão ganhou. 1 a 0 sobre o Corinthians. Tá? E agora estou aqui terminando de editar, finalizando e assistindo o Cravo e a Rosa no canal viva, gente. Porque amanhã não vai dar tempo de eu assistir. O que dá hoje à noite. Ah, dá amanhã à tarde. Uma hora. É uma hora, Edu? Começa? Uma e meia. Uma e meia. E é isso, gente. Beijo. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter assistido até aqui. Dá tchau, amor. Tchau, galera. Boa noite. Saudações rubro-negras.